Áudio na voz, tô aqui pra avisar pra vocês Logo mais música nova E essa eu dedico pro meu parceiro Murilo Azevedo E na Detona Funk Salva nos lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet Explosando o canal Murilo Azevedo, o efeito colateral Aê Murilo, se liga nessa parceiro Hoje eu vou no corte de cabelo Manda diferente Mais uma vez Manda aquele pesadelo E no dia passado Manda o xadrez Pesadelo do estivo Mandando ao vivo Invadindo o território Se 10% são deles 90% é nosso Na contagem, porcentagem A balança ficou entortada Se meu bonde era pesado Agora meu bloco é tonelada A menina cai pra cima Porque pensou que nós era playboy Mas nós não vai até elas Deixa elas chegar até nós Sem gatilhaço Na vida de todos os tipos E das cores mais selecionada É o retorno da quadrilha E montando uma concessionária Se você quer jogar nosso jogo Você joga, mas nunca se empolga Porque no escudo da tropa Tu tenta, tu bate e já volta Então joga, então joga Joga na conta da matemática Finaliza na geometria Mais chave Vai Murilo Menos modinha Mais chave Menos modinha Oi, é o Murilo Azevedo O que fecha a favela sinistra Mais chave Menos modinha Mais chave Menos modinha Essa é a aula do Naldinho Curte e compartilha Mais chave Menos modinha Paziro 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 Paziro